Parece até mentira o que eu tô falando pra vocês e eu acredito que dificilmente você acreditaria, porque após um ano jogando Blocks Fruits, o que eu vou te revelar é totalmente verdade. E bom, existe um desespero mortal, onde todos nós estamos desesperados aí pelo descobri... Descobrimento? Não sei nem se essa palavra existe. Bom, mas pra realmente saber como que a gente resolve o puzzle da nossa queridíssima e digníssima raça Awakening, né? A gente sabe que tem como você colocar a raça no V1, V2, V3 e agora no V4. E existem seis raças, a quais são humano, ciborgue, gol, skypeano, sharkman e mink. Essas são todas as raças que você pode estar despertando e todo mundo sabe que a gente pelo menos tem um gatilho, né? O que começa pra você começar a fazer aí a Race Awakening, a raça Awakening, onde você vem aqui e fala com o Rei Selado, que ele tá selado nessa pedra aqui, que quem selou foi o Hippie Indra. Então a gente mais ou menos sabe como é que funciona todo esse rolê. Isso daí eu já fiz pra vocês, inclusive se vocês querem que eu faça um vídeo sobre algumas teorias testando, afinal eu tenho Maestria 600 na God Juma, eu tenho Maestria 308 na Soul Guitar, e eu tenho 600 aqui também na dupla katana, eu posso até pegar 600 na Soul Guitar pra testar, enfim. Vamos ver, me mandem teorias aí que vocês querem que eu teste, que a gente vai pra cima, eu também vou dar uma pesquisada, mas eu preciso que vocês comentem aí embaixo. E bom, num dos vídeos que eu trouxe alguns dias atrás falando sobre as curiosidades que existem aqui no Blox Roots, eu mostrei uma dessas curiosidades, inclusive se você quer ver o resto das curiosidades, dá uma passadinha no vídeo. E eu me deparei com uma coisa muito estranha, e algo que pra mim nunca havia existido. Se você for dar uma olhada, eu tenho 111 títulos de 165, eu nunca peguei e fui atrás de tentar descobrir todos os títulos pra poder desbloquear. Eu tenho muita vontade de correr atrás de todos esses 165 títulos pra ter todos os títulos do Blox Fruits. E mano, se vocês querem ver essa saga aí, já deixa aquele like. Mas o negócio é o seguinte, tem vários títulos aqui, que ao decorrer do tempo que eu fui jogando, eu fui conseguindo e tudo certo. Mas, por que que eu tô explicando tudo isso e falando pra vocês? Porque eis que me deparo aonde existem alguns títulos aqui, aonde vocês podem ver um lock, né? Tipo, desbloquear o humano V2, desbloquear Minc V2, desbloquear Minc V3. E aqui no hashtag 004 tá faltando uma, a qual eu não despertei. Vindo um pouco mais pra baixo, eu vi que eu desbloqueei a Gol V2 e a Cyborg V2. Então, peraí, eu não desbloqueei a Skypiano? É isso mesmo, família? Eu não acredito que até hoje eu não desbloqueei a raça Skypiano. Na verdade, eu já peguei ela nessa conta, só que ela não tava despertada. Diversas vezes eu até já roletei, né, as raças. E quando eu roletei, eu percebia que ela não estava no estágio V3. Porque existem métodos, né, que você descobre como que a raça tá. Porque ela é de um jeito no V1, ela é de outro jeito no V2 e no V3. E eu não havia o Skypiano no V3. Isso era uma coisa que me inculcava bastante. Só que depois de um tempo, eu descobri qual que era o real motivo. Essa daqui é uma das minhas contas secundárias. Eu tenho algumas contas aí, a qual eu já upei elas e cheguei perto do level máximo. Essa aqui é a minha segunda conta, a qual eu andei o pano. E se vocês depararem, ela está como Skypiano. E ela está como Skypiano V3. Até porque eu tenho a habilidade aqui pra poder ativar e pra poder provar. E é isso o motivo que eu não peguei o Skypiano V3. Porque eu sempre achei que eu havia pegado. Mas não, eu havia pegado nessa conta. E eu não sei de fato porque isso acabou acontecendo. Mas eu deletei totalmente da minha cabeça que eu não tinha o Skypiano V3. E sem isso, muito provável que eu não vou conseguir despertar as raças pro V4. Então chegou a hora da gente corrigir isso. E caso você ainda não tenha pegado todas as raças V3, vem comigo. Mano, o negócio é o seguinte. Eu vou vir aqui conversar com esse Torte. E vou gastar meus fragmentos até eu conseguir trocar de raça. Que no caso veio a Mink agora, mas eu não quero a Mink. Então vamos trocar aqui de novo. E a gente pegou Sharkman de novo. Mano, ai, meus fragmentos estão indo embora. Ai, pai do céu. Tá, deixa eu ver. Pronto, acho que a gente chegou, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não sei o que eu sou. Eu sou humano? Não, humano eu teria. Pera, é que eu estou com a capa aqui. Ai, eu não sei. O que é que eu sou? Será que eu sou de Alagoinha? Pai do céu. Complicou a situação. Além de tudo, eu tirei a capa pra gente poder também visualizar mais fácil. Cara, minha skin fica estranho. Mas eu peguei humano. Só que tipo assim, o que me deixa mais esquisito é que... Eu acho que rolou um bug na minha conta, pra falar a verdade. Porque eu tenho um humano V... Eu não tenho, não. Ai, meu pai amado, mano. É cada coisa que me acontece. Eu não acredito, cara. Como que eu pude fazer isso? Então tá, vamos lá, né? Despertar o humano. Só que pra isso, a gente vai precisar fazer algumas coisas. Então, vamos simbora. E vamos lá. Caso você nunca despertou nenhuma raça e nem sabia que isso existia, eu vou estar ensinando pra vocês, né, mano? Bem simples, bem fácil. Cada raça tem uma maneira diferente de despertar a raça da maneira V3. Mas a V2 é igual. Quando eu for despertar a skypeano, vocês vão entender melhor. E basicamente, a humano, né, pra eu poder despertar ela, ó. Você vem aqui e fala que esse cara, onde eu entrei ali atrás da árvore, ele vai falar Comecemos. Eu sou aware, não sei o que, não sei o que. Daí ele vai falar. Sim, criança, eu sei que... Ele vai falar um negocinho assim. Agora, fale comigo novamente quando eu derrotar Jeremy, Fajita e Diamond. Basicamente, esses são os três bosses, vamos dizer assim, mais tranquilos que a gente tem aqui. Outra coisa também que é um pouquinho complicada é que eu tô sem dano de fruta. Então, eu vou acabar derrotando eles aqui com a espada mesmo, porque eu tô com a espada e é nóis. Então, o primeiro já foi, que é o Diamond. O segundo é o Fajita. Vem cá, chega mais. Vamos ter uma conversa aqui, vai. Vem aqui, meu chegado. Vem cá. Vamos ter uma conversinha. Já foi. Valeu. Ó, até ganhei o casaco dele ali. E o último é o Fajita. Cara, eu vou ser bem sincero, eu não gosto muito de enfrentar ele, não. Ele é bem chatinho, mano. Mas fazer o que, né? A gente precisa, então... Eita, pega! Ah, e agora é verdade, né? Ele tá aí de... De fruta nova, né? Rapaz, mandei o bicho lá pra cá do caixa-prego. Toma. Cara, esse ataque é sensacional. E pronto, derrotamos o Fajita. Inclusive, ganhamos até um meteorito. Interessante. Eu já imaginava que seria dele. Agora, pra que isso daqui serve ainda? É uma incógnita. E depois de ter feito a missão que ele me pediu, que era derrotar os três bosses, eu só preciso voltar lá e falar com o filho do Rip Indra. E agora que a gente vem pra parte boa, né? Que a gente vai simplesmente pegar a nossa raça Awakening, né? E a gente só aqui, ó, pagar dois milhão. E, ó, temos aqui a habilidade, a última saída. Que, né? Esse é o despertar do humano. Que basicamente, caso você queira saber o que ela faz, o usuário causa mais dano, dependendo de quão baixa está a sua saúde. Então, pode ir de 2% a 52%. Então, tipo assim, se a minha vida estiver baixa, ele vai dar dano aí. Tem um condal de 20 segundos e dura 5 segundos. E basicamente é isso. O humano não faz nada de especial, né? No V2, o alcance do flash step é dobrado e o condal reduzido de 15 pra 10. Eu já vou explicar o que é o flash step. E aí, escreva esse permanente na observação, né? Então, tipo assim, caso você esteja se perguntando o que é isso, por exemplo, o TP. Deixa eu ver se eu consigo teleportar lá pra cima, ó. Porque eles dobraram a distância, ó. Ó, vou chegando pertinho, ó. Ó, tô chegando. Eita, rapaz. Vamos ver, ó. Ó, lá no meio do rolê. Cara, é muito longe esse TP. E eu ganho mais uma esquiva, né? Se eu pegar agora o cachecolzinho do katakuri mais a esquiva aí, nossa, vai ser de milhões. E agora só falta a gente conseguir a nossa raça skypeano. Porque ela é a última que falta pra gente, pelo menos, montar essa parte do quebra-cabeça e ter liberado todas as raças. Porque caso precise, né, você já tá ligado. Então, pra eu conseguir, eu não vou mais ficar gastando meus fragmentos, até porque, né, fragmento é caro. Então, vamos gastar aqui uns robuxzinho que eu tenho. E vamos torcer pra vir de primeira, que daí nós já pegamos e... POU! Vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, moleque! É que a sorte veio, hein? E bom, pra você que tá se perguntando e que quer saber melhor como funciona essa questão de despertar raça, vem comigo. Aqui na Green Zone tem o Alchemist, que você, pegando qualquer raça V1, né, você vai vir aqui e você vai conversar com ele. Ele vai te dar a missão pra você pegar três flores. A branca, a vermelha e a amarela. A vermelha, você pode encontrar em alguns lugares com ela durante o dia. Um desses lugares é aqui, onde você pode estar encontrando a flor vermelha. Em alguma dessas rochas marrons que tá aqui, né, ela pode acabar spawnando tanto em qualquer lugar. Eu confesso que eu nunca achei ela aqui. Mas você não vai acabar encontrando durante o dia, porque agora, de noite, a gente tem uma outra fruta a ser encontrada. De noite é azul. Você pode acabar encontrando ela aqui embaixo. É um dos lugares que ela pode aparecer. No outro lugar é nessa lápide aqui. Ela pode estar aparecendo em uma dessas lápides. Ela também pode estar aparecendo aqui embaixo. Eu gosto de estar conferindo todos os cantos aqui embaixo, né? E também ela pode estar aparecendo aqui embaixo. Então fica de olho aí que ela pode estar spawnando em algum desses lugares. O outro lugar é dentro dessa ilha, que ela fica um pouco à esquerda aqui do barco. E aqui dentro ela tem uma passagem secreta, que é esse lugarzinho aqui, ó. Você pode estar entrando e aqui você encontra ela. Se você não encontra... Nossa, tem até duas. Eita, pega. Nossa. Será que só tá... Ah, quando eu pego uma, aparece a outra? Nossa senhora, deu pra pegar várias aqui, hein, mano? Que isso? Antes não tinha esse rolê aqui, não. Bom, e se você não conseguir também, existe o último lugar que você pode estar olhando, que é na ilha do Usop, que ela fica bem do extremo aqui, ó. Se você pegar a parte inicial, onde você chega, lá isolado, lá no final, você vai ver a ilhazinha do Usop, que é essa ilhazinha aqui, ó. Tá na ponta do mouse aqui, ó. Vocês estão vendo o negocinho lá. Aquela ali é a ilha do Usop. E lá você pode estar encontrando a flor azul. Agora, a flor amarela, ela é muito mais fácil de ser encontrado, mas ela requer um pouco mais de paciência. Eita. Ah, esse aqui é o cara que dá pra upgrade aos itens, né? É, depois a gente, né? Bom, mas essa daqui ela é um pouco mais fácil, mas essa aqui é um pouco mais de paciência. Porque a flor amarela, você basicamente precisa derrotar NPCs. Eu particularmente gosto de derrotar esses daqui, então a gente tem que ficar derrotando até a flor vir. Uma hora ela vem, confia no pai. E a fruta vermelha, você pode encontrar ela aqui, né? Nesse canteiro, aqui na mansão. E aqui nessa primeira montanhinha, que fica perto do café ali. E daí você vai pegar as três flores. E aí é só retornar ao alquimista, que ele vai te cobrar uma pequena taxa de 500 conto. Mas, né? E daí, mano, a gente já vai pular mais alto, já vai ter algumas coisinhas a mais. E a nossa raça ainda continua pequenininha, continua um brato. Mas a gente vai resolver isso daí. E aqui embaixo da grande árvore, no segundo mundo, você pode vir e colocar a sua raça no V3, né? Todas as raças pra vir no V3 é aqui, todas no V2 é na alquimista. No V2 todas são iguais, só que no V3 cada uma tem sua peculiaridade. Cada uma tem o seu jeito. No humano a gente precisa matar os três boss, né? O Diamond, o Jérima e o Fagita. E lembrando que todos eles, primeiro, você tem que vir aqui e falar com o Aroi. E depois você, basicamente, pode fazer a missão. No Fist, você precisa derrotar a Cia Beast. Não pode ser nenhuma invocada com aquela pessoa que tem o item ou do Tid lá, que é o último boss. O Mink, você precisa coletar 30 baús, que, na minha opinião, é o mais fácil. O Gol, você precisa matar cinco jogadores, né? Pode ser o mesmo cinco vezes. Você não precisa contar com a recompensa de Bolt, então tá tranquilo. E o Ciborgue, você precisa dar uma fruta física pro Aroi, incluindo... Nossa, você pode dar qualquer fruta, incluindo a que tá no baú. Nossa, era assim antes? Eu acho que só pra pegar o Ciborgue, que é lá com o Fist. Enfim, e o Skypiano, que é um pouquinho mais complicado, na minha opinião, que é o seguinte, a gente precisa derrotar um... Como eu posso explicar? Uma pessoa que tem a mesma raça que você. Então deixa eu só vir aqui falar com ele, né? Confirmar se eu realmente falei. E, dessa vez, eu vou utilizar um amigo meu como cobaia, né, mano? Vamos lá, ele vai falar aqui pra mim, ó. Ele sempre fala uma missão, fala quando derrotaram da sua espécie. Então eu tenho que derrotar um Skypiano. E olha só, eu tenho sorte que eu tenho amigos, né? E amigos, o que que os amigos não fazem? O Nicolas tá ali e ele é Skypiano. Então cadê ele? Vou descer o sarrafo nele. Cadê? Cadê o menino? Tô chegando. Cadê ele? Ele tá correndo de mim? Ah, ele tá aqui, ó. Pronto. Aí agora é só eu vir aqui e sentar o sarrafo nele. Vai. Ah, eu não ativei o coiso. Olha, ele não vai deixar eu matar ele? Deixa eu te matar, ô... Por que que tá correndo? Por que que... Ele deve tá achando que eu tô brincando com ele, véi. É porque toda vez que a gente tentou no servidor pra brincar, ele acaba achando que, tipo assim, eu tô tentando derrotar ele, né, mano? Mas não é isso. Ai, Nicolas, Nicolas. Inclusive, o Nicolas também faz isso do Box Fruits. Dá uma passadinha lá no canal dele. E pronto. Depois de ter feito isso, você retorna lá no All Air, né? Vocês viram ali que ele era mink... Mink não, skypeano. Por que que eu tô chamando de mink ou skypeano? Oh, meu Deus do céu. Vai entender esse menino chamado João. E aqui embaixo, você só falar com ele de novo. E, mano, acreditem, se quiser, está aqui a nossa raça. E, finalmente, mano, completamos as duas conquistas que eu não tinha. Na verdade, três, né? Agora a gente pode saltar bem mais alto e a gente tem as azonas aqui muito louca. Mas e aí? Agora não vale mentir. Você já conseguiu colocar todas as suas raças no V3? Bom, agora o que nos falta é descobrir como deixar elas no V4.